Com base no artigo 155 do Regimento Interno, Regime de Urgência na Apreciação do Projeto de Lei nº 1374, de 2021, que institui a subvenção econômica destinada a auxiliar as famílias de baixa renda na aquisição de gás liquefeito de petróleo e desconto de gás. Dos senhores líderes, para encaminhar o requerimento, favoravelmente, o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer que esse projeto trata de exatamente minorar essa política equivocada que vem sendo feita em relação aos combustíveis e, particularmente, ao gás de cozinha, ao gás residencial, pelo governo federal, que agora, recentemente, no dia de ontem, aprovou um aumento de mais 6% no gás. Esse projeto visa garantir uma fonte permanente de subsídio para um benefício às famílias de baixa renda em nosso país. Então, nós gostaríamos de pedir a todos os deputados e deputadas que votassem favoravelmente a esse requerimento de urgência para que nós pudéssemos, então, discutir e analisar esse projeto no plenário, com uma relatoria, com um trabalho, com um debate. Existem vários projetos aí que tratam desse assunto e tenho certeza que quem for designado relator vai ser capaz de estabelecer uma proposta que nasce da Câmara dos Deputados para diminuir o sofrimento das famílias de mais baixa renda em nosso país, que, além da alta do preço dos alimentos, ainda tem a alta dos combustíveis, particularmente o gás de cozinha e o gás encarnado, que é servido através das distribuidoras de gás. Então, é isso, senhor presidente. Pedimos o voto favorável. VOLA VOTO FAVORÁVEL!